Minha gente, o que vocês acharam desse intensivão, nesse supletivo do amor que a gente fez aqui? Bom, eu não esperava, na verdade, que seria uma experiência tão incrível assim. Eu fui surpreendido, foi muito melhor do que eu imaginava. O Marlon é uma pessoa incrível, adorei conhecê-lo e é isso. E você, Marlon? Ah, eu acho que foi um processo de muita construção. Mas foi uma experiência espetacular. Eu acho que quando eu tava me preparando pra poder vir, os maiores questionamentos eram a questão da expectativa, se eu atenderia as expectativas, se as minhas expectativas seriam atendidas. E logo de cara, assim, que eu vi que ele riu pra mim, que eu ri pra ele, eu acho que a gente já criou uma conexão muito grande, assim, logo de cara. A gente viu, a gente sentiu. Então isso fez a experiência ficar muito confortável pra mim. Eu tava praticamente de férias, curtindo uma companhia maravilhosa, assim. Então vamos ver como que foi a trajetória desse amor de vocês? A trajetória do Marlon e do Gabriel no Let Love. Olha só, João. Meu Deus. Fisicamente, o que você busca? Fisicamente? É. Forte ou magro também, não tem problema. Mais alto, moreno. Olá. E aí? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Prazer. Não, aqui é lindo demais. Eu acho que acordar aqui vai ser bom demais. Nossa, esse macabão ficou muito bom. Gostou mesmo? Quente. Já pode, inclusive, casar, hein? Então, primeira noite, um pouquinho de toque. A segunda, já abraçada, não quer sair da cama. Hoje é terceira. Eu tô respeitando o seu tempo. Não vou embora, hein? Agora a culpa é minha, eu que estou cedo devagar. Vamos transar, então? Não, assim funciona também. Tá rolando sim as investidas, tá rolando sim o interesse. Gente, eu preciso emagrecer urgentíssimo. Ai, para. Nossa senhora, olha só tudo. Todo gostoso? Do nosso amor. E você me deixou muito à vontade pra ser assim. Beijão, né? Tipo, a bela dormecida super acordou. Simplesmente aconteceu, como tudo que a gente fez na casa aqui. Posso falar, tipo, o melhor dente, assim, que eu já tive. Eu tô curtindo muito também. Ai. Marlon, tá emocionado, né? Não, não. Foi legal rever, foi legal reviver esses momentos. Ficou emocionado mesmo? Fiquei, fiquei. Foi legal. Pofo. É que eles construíram muita coisa lá dentro, né? Foi muita construção. Foi muita construção. Demorou pra sair esse beijo, né? Demorou um pouco. Ô, Marlon, você acha que ele tava se fazendo, esse jeito dele se fazer desentendido? Às vezes você pensou assim, eu acho que ele não tá afim de mim? Na verdade, a gente teve conversas muito profundas. Conversas sobre como ele se sente, em relação a como são os relacionamentos dele passados. Então, quanto mais a gente conversava, mais eu entendia sobre esse tempo dele. Sempre falo que o amor, ele começa da admiração. Quanto mais eu o conhecia, mais eu o admirava. Então, essa que foi a construção que a gente foi criando. O Gabriel resistiu, ficou lá resistindo o tempo todo. Isso foi uma jogada ou você foi mesmo, você é assim, mais tranquilo? Eu costumo falar que é meu jeitinho, né? Eu sou assim mesmo. Sim. Quando eu quero algo mais sério, eu observo mais todas as atitudes da pessoa do que a parte carnal de fato. Eu sou mais devagar porque eu vou analisando vários fatores até de fato acontecer a parte carnal, que eu acho que é importante, mas não é uma das mais importantes. E você sabia que o Marlon falou que foi o melhor date da vida dele? Foi o seu melhor date também? Foi, com certeza. Gente! Melhor do que qualquer aplicativo que você marcou? Melhor do que qualquer date que você teve na vida? Foi, foi porque foi tudo muito diferente, né? Foi um match assim que eu até brinquei com ele, que eu falei que se a gente entrasse em qualquer aplicativo não ia conseguir dar esse match porque é muita coisa parecida, sabe? Se a gente falasse assim pra vocês agora, vocês têm mais uma semana aqui nessa casa, vocês dois juntos. Deu ótimo. A gente só paria na hora, inclusive. Mas tem uma semana com Sabrina junto. Ah, tá bom. Aí que a gente tá madrinha já pra... Madrinha? Achei que era um trisal. Ah, ó. Tá aí, cara. Vamos.